Versículo 26 apenas, amém? Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai Eu peço, Paisinho querido, que o Senhor venha trazer a voz uma reloação nesta noite Paisinho querido, que o Senhor venha trazer um canal de bênção para este povo, Pai Que através das palavras, este povo seja renovado, seja fortalecido E através das palavras, Pai, este povo vem aprendendo a depender única e exclusivamente de Ti É, Pai, porque o mundo, Pai, nos decepciona As pessoas não cumprem aquilo que falam Mas Tu, Senhor, é o Deus que nos leva adiante É aquele que cumpre cada promessa, Pai E nós temos promessas, Pai, eu creio que nesta noite elas vão se cumprir em nossas vidas, Pai Nos ensina, Pai, a carregar-nos as nossas cruz, Pai E nos ensina, Pai, a respeitar a cruz do próximo em nome do Senhor Jesus Amém? Amém! Eu gostei daquilo, a gente tem que ter certeza Tem um pastor, você fala assim, tomara que Jesus, gente, tá feio o negócio, né? Tá banho de negócio Tomara que Jesus volte, o pastor fala, misericórdia ainda não Meu Deus, Senhor Quem quiser, o Senhor fala, meu Deus, eu tenho que consertar Não, mas nós temos que nos consertar todos os dias Amém? Amém! Vamos à palavra de Deus Apenas um versículo que diz assim Então os soldados levaram Jesus No caminho eles encontraram um homem chamado Simão Da cidade de Sirene Que vinha no campo Agarraram Simão E o obrigaram a carregar a cruz Seguindo atrás de Jesus Amém, Jesus? Eu vou repetir Então os soldados levaram Jesus No caminho eles encontraram um homem chamado Simão Da cidade de Sirene Que vinha no campo Agarraram Simão E o obrigaram a carregar a cruz Seguindo atrás de Jesus Amém, Jesus? Você pode se assentar, pode fechar a tua Bíblia Graças a Deus E agora, me venha nos seus ouvidos espirituais Para que Deus possa falar algo especial a ti nesta noite Amém, Jesus? Amém! A palavra de Deus Nesse dia Era um dia Diz essas que estava sendo comemorado Naquele dia Era assim Se podia soltar Uma das pessoas Um dos bandidos Ele tinha direito a ser liberto naquele dia E quando perguntaram para o povo O que é que nós contamos? Barrabás? Vocês querem que cruifique Barrabás ou Jesus? Eles libertavam alguém Para não crucificar E naquele dia Iam crucificar o bandido Iam se crucificar o ladrão Iam se crucificar o pecador Mas apareceu Jesus Sem nenhum pecado Sem nenhuma mancha Sem nenhum erro E ele apareceu E começaram a julgar E disseram ao povo Que vocês querem que seja crucificado Jesus E o povo Compartava Jesus E o próprio E a pessoa Dizia no coração Néia Pastor Mas esse homem Não tem pecado Esse homem Não tem motivo Para ser sacrificado Esse homem Não tem motivo Para ser crucificado Enquanto é partido O outro Era um bandido O outro Era um maldito O outro Era um pecador E eu vou fazer Uma pausa Nesse momento Para dizer Quantas vezes Nós somos julgados Por algo Que nós não fazemos Enquanto que a pessoa Que fez Ela não é condenada Aconteceu com Jesus Mas Jesus Ele não se defendeu E nisso Vamos passar Mais adiante Porque nós temos Que chegar Na história De Simão Jesus Ele apoiou Jesus Foi humilhado Jesus Estava sangrando E nesse dia Era dia de festa E era um dia Onde Com certeza Ia se sacrificar Ao pecador Era um dia Que era escolhido Para Colocar Na cruz O pecador Então Para muitas Pessoas Aquele acontecimento Era algo Natural As pessoas Não ficavam Impactadas Porque eles Sabiam que Naquele dia Passou Alguém Ia ser crucificado Então Era uma coisa Normal Alguns falam Mais Me precisavam A cruz Eles já sabiam Esse pecador Mas isso Vinha Vindo Jesus Jesus Sangrando Jesus Sofrendo E para As pessoas Que não Conheciam A história Que não Participaram Daquele Julgamento E que não Conheciam Jesus Eles olhavam A igreja E diziam O que? Lá vai O pecador Bem feito Que ele vai Para a cruz É um pecador A menos Nessa terra Quem está Me entendendo Talvez A tua vida É assim Talvez Quando você Está passando Filha As pessoas Estão risadas Daquilo que Está acontecendo Na tua vida E dizendo Ela merece Que ela está Passando O sofrimento Dela Mas ninguém Sabe a tua História Ninguém Sabe O teu Passado E ninguém Sabe A tua vida Alguns Não sabiam Quem Estava Sendo Crucificado A ideia Era que o crucificado Seria quem? Um pecador Um bandido Alguém Que tinha cometido Algum erro Mas era Jesus Alguém Que não tinha erro Alguém Que não tinha pecado Alguém Que foi condenado E nem sequer Abriu os lábios Para se defender Sabe Que as vezes No meu dia a dia Quando alguém Vem me atacar Quando alguém Vem falar Algo Para mim Que eu não gosto Eu tenho Me espelhado Muito Em Jesus Porque é isso Que nós Precisamos Fazer Nós Precisamos Nos espelhar E vamos Em Jesus Porque Jesus Não abriu Seus lábios Para se defender Jesus Enquanto Ele estava Sendo açoitado Ele poderia Levantar A mão E fazer Tudo Como cair Quando Bateiram Nele Com os olhos Feitaram E disseram Dizeram Peraí Adivinha Quem que é Ele poderia Ter adivinhado Ele poderia Ter feito Tanta coisa Ele não fez E como nós Somos criados Na imagem E semelhança Do Senhor E nós temos Que dar Segundo o nosso Senhor Eu tenho colocado Em prática Essa atitude Na minha vida Quando alguém Tem falar Quando alguém Tem falar Mais duro E guardar De me defender Eu me calo Porque foi isso Que Jesus fez Ele se calou Talvez você diga Assim também Mas ele se calou Mas mesmo assim Ele foi para a cruz Mesmo assim Ele apanhou De uma barra Redor De xaraz Mas preste atenção Lá na cruz Ele venceu Ele precisou Passar Para a cor Para poder Ser vencedora Quem sabe Não é o erro Do esterumano O erro do esterumano É que eles chegaram A vitória Sem antes Passar pela dor Quantos colocaram Filhos no mundo Quantas mulheres Colocaram filho no mundo Houve uma dor Mas houve uma vitória Aleluia Houve um momento De sofrimento Mas teve a recompensa Quando nós vamos Fazer um teste Na autoescola Nós passamos Pelo sofrimento A prova A atenção O instrutor Mas depois Vem a vitória Que está na nossa mão Mas as pessoas Elas não querem Passar pela dor As pessoas Elas não querem Passar pela provação Elas querem Chegar no topo Sem se manchar Jesus não Jesus apanhou Jesus sofreu Foi calumniado Fizeram o sorteio Das vestes Do nosso bem Mas Jesus Em nenhum momento Se defendeu Ali naquela cruz Ele foi colocado Mas no caminho Sofrimento As lágrimas Mas no sangue Talvez você Nasceu Talvez você Está no caminho De conta Talvez você Está no caminho Do calvário Talvez você Acha que o teu fim Está chegando Mas Deus Manda te dizer Que não é o teu fim É o começo De uma nova Caminhada De glória No caminho Jesus Cansado Carregando A sua cruz No caminho As forças De Jesus Já não aguentavam Mais Imagina Apanhando Imagina Sofrer E Jesus Carregando Aquela cruz Aquela cruz Não tinha sido Feita pra ele Sabe Que eu quero Ser pra você Cada pessoa Que seria Crucificada Eles faziam A cruz Do tamanho Pra aquela Pessoa Aquela cruz Não era Do tamanho De Jesus Provavelmente Aquela cruz Era mais Pesada Aquela cruz Fiquei Abre em torno De setenta Quilos Eu não sei Quantos quilos Tinha o nosso Senhor Mas provavelmente Era muito Pesada Pra ele E ele Estava carregando Aquela cruz Aquela cruz Que era Pra Barrabás A cruz Que você Está carregando Talvez Não é Pra você Mas Deus Está dizendo Que você Precisa Carregar Essa cruz Talvez Você está Questionando Por que Eu tenho Que carregar Essa cruz Eu não vejo Jesus Questionando Por que Tu tem Que carregar Essa cruz Eu não vejo Jesus Dizendo Essa cruz Não foi Feita Pra vida Ela está Muito Pesada Eu vejo Jesus Carregando Da cruz E na porta Ela levantou As vestes Que eram Brancas Já eram Caralhizinhos Do sangue No mar E no meio Do caminho Jesus Não aguentou Ele caiu Ele caiu Porque as Forças Já não Estavam Mais Nele Sabe Quem é Você está Aqui Está dizendo Eu não Aguento Mais A cruz Está muito Pesada Eu não Aguento Mas Eu vejo Jesus Dizendo Isso Eu vejo Soldados Continuando Partendo Em Jesus E Jesus Tentando Se levantar E Jesus Tentando Se levantar E tentando Pegar A cruz Novamente A cruz Que não era Dele Naquela Cruz Estava No meu Pecado Naquela Cruz Estava No meu Pecado Naquela Cruz Estava Tua Arrogância Naquela Cruz Estava Tua Inveja Naquela Cruz Estava Tua Mentira Naquela Cruz Estava Esse Gente Como Você Trata Su Esposo Seu Esposo Daquela Cruz Estava Teu Prazer Pela Carne Mais Do que Pelo Espírito Era a cruz Que o senhor Estava Carregando Mas eu não vejo Jesus Dizendo Eu não quero Essa cruz Eu vejo Jesus Dizendo Pai Eu estou Aqui Seja Comprei A Tua Vontade Pai Será Que você Tem Dito Pai Comprei A Tua Vontade Na Minha Vida Naquela Cruz Estava Traição Que você Tem Cometido Naquela Cruz Estava Essa Vota De Vontade De Vir Buscar Vele Naquela Cruz Estava Os Teus Pecados Nas Tuas Transgressões Naquela Cruz Estava A Comunidade De Morrer E Quanto Ele Quer Te Dar Filho E Vida Comunância Naquela Cruz Estava Os Vícios Cada Vez Que você Envolve Um Cigarro De Maconha Cada Vez Que você Bebe Um Cigarro E Você Se Envolve Na Bebida Cada Vez Que você Se Envolve Na Joratina Cada Vez Que você Se Envolve Na Procedure A Procedure Procedure A Procedure Estava Pesada E No Caminhar Jesus Caindo Ao Chão A Cruz Caindo Ao Chão Isso Vinha Vindo Um Homem Que Tinha Acabado De Sair Da Lavoura Imagina Um Homem Que Provavelmente Ele Devia Estar Com Cheio De Dinheiro Talvez Ele Tinha Ido Para A Labora Para Buscar O Seu Sustento Talvez O Conso Pé Estava Cheio De Dinheiro E Esse Homem Vinha Passando E Lá No Chão Estava Aquele Lógico Para Ele Era Um Pecador E Na quele Dia Era Dia De Troxivicação Aquele Dia Era Dia De Se Condenar O Pecador E Aquele Homem Foi Passando Quando Os Soldados De De Tocados E Viram Que Aquela Cruz Já Não Dava Mais Para Que Sofrimento Para Uma Pessoa Só Eu Creio Por Revelação Do Espírito De Deus Que Aquele Soldado Foi Impactado Com a presença De Deus Para Levantar Alguém Para Ajudar Jesus Deus Ele Pode Levantar Alguém Que Você Pelo Te Espera Para Te Ajudar A Ligada Mas Sabe O que Eu Acho Engraçado Enquanto Jesus Estava Caído Sabendo Tentando Se Levantar Para Levantar Aquela Cruz Setenta Discípulos Tinha Subido Doze Apóstolos Tinha Fugido E os Três Melhores Amigos Dei Estavam Escondidos Estavam Sozinha Como Você Quantas Femes Estar Sozinha Esperando A ajuda De Alguém Estar Do Teu Lado E Essa Ajuda É Com Bem Sabe Por Que Não Tem Oh Reclação De Deus Porque Nós Não Podemos Contar Com Aqueles Que É De Sangue Da Carne Nós Precisamos Contar Com Aqueles Que Têm Sangue Espiritual Aleluia Amigo Só É Amigo Enquanto Você Dá Família Só É Família Enquanto Você Concorda Tudo Que Ela Fala Um Dia Que Você Descortar De Alguma Coisa Ou Tentar Abrir Os Olhos Da Família Ele Já Vai Lirando As Costas Para Ver Sirene Passando Sirene Estão Descansado Só Que Sirene Era Da Cidade Diz Sirene Sirene Era Lá Da Etiópia Ele Era Negro Não Tinha Nada A ver Com Nosso Rei Ele Era Outra Fé Outra Crença Ele Era Outro Corpo Meu Amado Às vezes A pessoa Não tem O povo Não te Ajuda Aqui Nós Temos Uma Mistura De Bórdos Se Você Cair Vai Ter Alguém Para Te Levantar Se Você Precisar De Ajuda Vai Ter Alguém Prestar Estre Vindo A Mão Para Você Se Você Precisar De Cuidado Vai Ter Alguém Que Amado Nada Vai Estar Zelando Mã Vida O Sirene Vinha Passando Quando De repente Sirene Vinha Passando Eu Sou Dado Eu Tinha Que Tocada Para O poder De Deus Fala Vem Aqui Vem 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 Você Vai Carregar Cruz Eu Não Vou Carregar Cruz De Bandido Você Vai Carregar Cruz Não Eu Não Não Eu Não Vai Carregar Cruz De Jesus Não Passem Noção O Que Que É Carregar A Cruz De Uma Pessoa Que Não Tem Pecado Mas Que Carregar O Pecado Teu Pecado Aquela Cruz Era Pesada Naquela Cruz Naquele Madeiro Tinha tudo De Errado Que Você Te Fez Até O Dia De Hoje Imagina O Pesco Pecado De Palavras Que Abrem Seus Lágrimas Para Falar Mal De Alguém Que Fala Mal Até Da Igreja Onde Você Abençoado Estava Naquela Cruz Aquela Cruz Estava Pesada O Soldado Valeu Quero Saber É Você Que Vai Caber Na Cruz Ele Era Desconhecido Jesus Foi andando Na frente Apanhando Sangrando E Aquele Homem Carregando A cruz E Aquele Homem Carregando A cruz E Naquela Cruz Tinha as Matas O Sangue De Jesus Naquela Cruz Tinha o Sangue De Jesus Que Estava Sendo Derramado E Tomou Copa Daquela Cruz E Quando Ele Colocou A sua Peste Meu Amado O Sangue De Jesus Tocou Na Poupa De Ele O Sangue Que Tava Na Cruz Tocou Nele Você Precisa Deixar O Sangue De Jesus Tocar Na Tua Vida Aleluia Glória E No Homem Foi Ele Que Carregou A Cruz Até O Cavalho Foi Ele Que Ajudou A Enviar O Pão O So Medo De Jesus Obrigada Mas Meu Amado Aquele Homem Não Era O De Jesus Aquele Homem Não Era Os Irmãos De Jesus Olha Deus Falando Aquele Homem Não Era O 70 Aquele Homem Não Era Nenhum Dos Doze O Mais Triste Aquele Homem Não Era Nenhum Dos Três Aquele Homem Não Era Aquele Que Era Mais Especial Que Tava No Peito Dele Por Quantas Vez Alguém Diz Para Você Eu Te Amo E Vou Conhecer Até Vindo Uma Oportunidade Esquece De Você Na Primeira Luta Te Abordura Na Primeira Dificuldade Diz Esse Problema Dessa Pessoa Demais Para Mim Já Basta Os Meus Problemas Sabe Por que Deus Criou A igreja Porque Está Assim De 70 De Doze De Vez Que Não Quer Ajudar Carregar A cruz De Ninguém E A igreja Está Aqui Como Simeão Para Ajudar Você Carregar A Tua Cruz Que Está Pesada Porque Talvez O Teu Pai Já Não Quer Mais Sabe Ajudar Talvez A Tua Mã Já Não Confia Mais Em Você Talvez A Tua Família Já Te Despressou Mas Sabe Que Eu Acho Fantástico É Que No Final De Tudo Simeão Se Passe Andar Por Jesus As Pessoas Precisam Sentir O Poder De Deus Ao Sol De Deus Sobre Elas Elas Precisam Deixar Que A Paca No Sangue De Jesus Que O Dia Estava Na Cruz Toque Na Sua Vida E Te Transform Meu amado É Difícil Carregar A Cruz Só Que A Minha Cruz Que Eu Tenho Que Carregar Sou Eu A Tua Cruz Que Tem Que Carregar A Você O Cineão Que Deus Está Levantando Nesta Noite É O Tempo Que Está Orando Por Você Aleluia Aquela cruz É pesada Mas A Jesus Está Levantando Ele Agora O Cineão Dentro Senhor das Nações Para Carregar Junto A Todos E Lá Na Cruz Você Não Vai Morrer Lá Na Cruz Você Vai A Tua Vai Ser Até Chegar Na Cruz Mas Deus Vai Te Sustentar Até A Cruz E Lá Na Cruz Você Vai Receber A Crua Da Vitória Nós Precisamos Passar Pela Luta Nós Precisamos Passar Pelas Abduções Nós Precisamos Passar Pelas Cronações Porque A Vitória Criar Sobre Vós Eu Não Peço Para Deus Levantar O Cine De Carna Não Eu Peço Para Deus Fortalecer O Cine O Tempo O Senhor Das Nações O Cine Tempo O Senhor Das Nações Sabe Por Que Porque Esse Ninguém Pode Tocar O Único Que Pode Tocar Neste Lugar É Jesus Sabe Por Que Se eu Disser Assim Senhor Levanta Ela Como Simeão Dele Na hora Da Glória E Da Dificuldade E Ela Também Vai Se Pensar E Minha Cruz Vai Se Chegar Se Eu Falar Senhor Levanta O João Como Simeão Vai Dese Vai Chega Uma Hora Que O João Vai Cansar E Eles Vão Parar No Meio Do Caminho É Necessário Chegar Para O Gogo Eu Não Posso Dizer Jéssica Seja Simeão Cruz Mais Porque Vai Chega Uma Hora Que Você Vai Se Cansar Mas Eu Posso Dizer Senhor Fortaleça O Tentro Senhor Das Nações Fortaleça Este Lugar Para ajudar A Cruz Neste Povo E Lá No Calvário Lá Na Cruz Quando Todos Acharam Que Eles Morreram Eles Não Morreram Você Não Morreu Você Não Perdeu É Somente Uma Luta É Somente Na Voltação É Somente Deus Te Questão Porque A Vitória Virar Do Senhor O Senhor Não Morreu E Você Também Não Vai Morrer Porque O Sobre De Deus Cosa Vai Te Tornar Ser Aleluia 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 Eu sail Jajim k 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 Tchau, tchau.